Bem-vindo ao Manual da Fruticultura, meu nome é Eric, sou engenheiro agrônomo e no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas das principais pragas do maracujá e suas soluções. Hoje eu estou aqui no dia de visita técnica pelo Senar Goiás, onde eu atendo um produtor de maracujá na região de Jaraguá e vou estar falando dessas principais pragas, que são elas aí muito prejudiciais ao maracujá. Algumas delas podem até levar à perca total da sua lavoura. Então, se você não está monitorando o seu pomar diariamente, continuamente, você pode perder toda a sua produção. O principal fator para o controle dessas pragas é saber quais são elas e fazer o monitoramento ali do seu pomar de maracujá. Estar olhando folha por folha, pé por pé de maracujá ali diariamente, para saber o momento certo que elas estão entrando no seu pomar e fazer o controle com as medidas certas ali, sem estar passando e sem ter excesso. Assim você consegue ter uma excelente produção, que o maracujá é uma excelente cultura, que proporciona boas rendas para a agricultura familiar. As principais pragas do maracujá são elas. O acro, que ataca principalmente as ponteiras, é um transmissor de virose. O tripse também é outro transmissor de virose, ataca muito ali as flores do maracujá, o botão floral e as guias do maracujá. A mosca branca também é outro transmissor de virose e também tem um pulgão. São quatro transmissores de virose que o maracujá possui. Também tem outras pragas como o besorro do botão floral, que derruba muitas flores do maracujá. Também tem a mosca do botão floral. Tem os percevejos, que são uma das principais pragas. Temos como doenças principais na cultura do maracujá o fusário, a verrugose e a antraquinose. São pragas muito presentes e muito comuns nesse maracujá. Eu vou estar mostrando algumas dessas em loco para vocês verem. E vou estar comentando algumas coisas sobre controle e manejo dessas doenças. Mas de antemão, toda doença fúngica ou bacteriana, em qualquer fruta que seja, no maracujá não é diferente. O controle deve ser preventivo. Entrar com fujicida, seja ele químico ou orgânico, de forma preventiva e fazer uma adubação equilibrada. Excesso de nitrogênio na sua planta pode prejudicar bastante e facilitar a incidência de doença. As pragas e as doenças conseguem ter um ambiente perfeito para a sua proliferação, mediante o desbalanço nutricional. Agora eu vou estar mostrando algumas dessas pragas e algumas dessas doenças que eu encontrei aqui durante essa visita técnica. Vamos lá? Aqui nesse fruto mostra o ataque de uma das principais pragas da cultura, que é o percevejo. Pode observar que esse fruto já não serve mais para o consumo. Outras pragas e outras doenças aproveita do ataque do percevejo e faz a sua proliferação assim, aqui. Pode observar que entrou também a antraquinose, mas ela entrou só por meio que o percevejo fez a ferida e facilitou a entrada dessa doença. Então aqui tem ataque de percevejo e antraquinose. Também, abrindo esse fruto aqui, é possível ver que tem larvas de outra praga. Provavelmente é o besorro do botão floral. Então aqui foi ataque de percevejo, entrou a antraquinose e agora também o besorro do botão floral. Aqui está outro exemplo de outro fruto danificado pelo ataque de percevejo. Percevejo é uma praga muito complicada de estar trabalhando com ela no maracujá. Os controles devem ser feitos, controle químico com aplicações semanal, principalmente no período noturno. Conseguir controlar o percevejo fazendo aplicações na parte da manhã, pelo hábito que essa praga tem. Uma coisa muito importante também é saber qual hábito que tem a praga, qual é o ciclo de reprodução dela e qual é a forma de controle. No caso do percevejo, as aplicações têm que ser noturnas ou no mínimo no início da tarde. Esse aqui, por exemplo, é o besorro do botão floral. Muito comum e muito presente nas lavouras de maracujá aqui na nossa região. É uma praga de bastante importância para a cultura. Pode levar a perca grandes aí no seu palmar de maracujá. Derruba bastante flores. Esse é o adulto do besorro do botão floral, mas o que ataca mesmo os botões florais são as larvas deles. As larvas deles que prejudicam bastante aí a cultura do maracujá. Agora aqui temos um exemplo claro e muito comum do ataque de doença, antraquinose. Principalmente nessa época chuvosa que está acontecendo na nossa região aqui agora. Ele acontece na folha, como pode ser visto aqui com esse formato. Esse aqui é antraquinose e no fruto. No fruto ele prejudica bastante. Essas lesões aqui, pode olhar que está os poros dele lá no centro da lesão. Esse aqui é antraquinose. Apesar de ser uma doença muito comum no maracujá, ela é uma doença de fácil controle. Isto é, se estiver fazendo a adubação correta no seu palmar e se vem fazendo as aplicações com fungicidas protetores para não deixar agravar muito essa situação. Então aqui está tranquilo, vamos entrar com fungicida protetor para estar corrigindo aí essa doença aqui no palmar todo e não espalhar para outras plantas. Andando aqui no palmar junto com o produtor, acabei de ver uma flor danificada. Fomos verificar e acabou de ver que é a praga, uma das pragas mais importantes na cultura também. É a mosca do botão floral. A mosca é muito difícil de estar encontrando ela, mas aqui encontramos a fase jovem dela, que são essas larvas aqui. Ela também derruba bastante a flor e é de difícil controle essa praga. Felizmente tem pouco aqui no palmar. Já andamos bastante e foi a única que encontramos aqui nesse palmar. Mas os mesmos inseticida que é usado para o controle do besouro do botão floral também vai controlar essa mosquinha. Esse aí então é a fase jovem de um dos percevejos que ataca a cultura do maracujá. Ele é o principal que faz derrubar os frutos grandes já de maracujá. Como vocês acabaram de ver, todo palmar possui pragas e doenças. Essas aqui que vocês viram nesse palmar não está tendo grande impacto na cultura. Está uma produção boa, dentro do equilíbrio. Pra fazer as correções aqui é só estar fazendo a aplicação de inseticidas químicos. Foi o que eu recomendei pra esse produtor aqui hoje. Pra estar controlando essas pragas que vocês viram aqui de forma semanal. Pra estar intercalando ali os princípios ativos e ter um bom controle. Essas doenças também que vocês viram aqui, uma doença tranquila. Aqui está passando o período chuvoso, então a incidência de doença vai diminuir. Com isso as aplicações também vão diminuir. Agora a aplicação tem que ser de forma semanal com fungicida protetora ali. Pra proteger principalmente contra a antraquinose. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.